Com o trailer de Shang-Chi, brotando hoje com a estreia para setembro, poucas pessoas ou quase ninguém sabe quem é Shang-Chi. Então vamos falar um pouco sobre esse super-herói da Marvel. No original, Fu Manchu, pai do Shang-Chi, ele era um criminoso ardiloso, capaz de usar artefatos antigos e mágicos para roubar até a alma do próprio irmão para ter imortalidade. O filho dele, Shang-Chi, é experto em artes marciais e totalmente o oposto do pai. Ele conhece um arqui-rival do seu pai e descobre que o seu pai não é lá essas coisas como ele achava. E assim, se aliando ao arqui-rival do seu pai e aceitando o arqui-rival como seu mentor. Shang-Chi tem poder total sobre o seu Chi. Então isso faz com que ele tenha habilidades sobre-humanas, super-velocidade, etc. Além do que ele tem toda uma habilidade de artes marciais, lutas, ele tem habilidade de pesca de super-espião. E esse controle total que ele tem do sistema nervoso dele também faz ele não sentir dor. Ele é mais resistente à dor, não que ele não sinta, mas ele consegue controlar e não afetar ele em batalha. Então ele é quase um sobre-humano, só que graças ao Chi. Shang-Chi nas HQs se juntam aos vingadores a convite do Capitão América e do Homem de Ferro. O Homem de Ferro fica alucinado com as habilidades do Shang-Chi e cria mais... É como se fosse uma semi-armadura uniforme para ele que ampliam mais os poderes dele. O Shang-Chi ajudou em várias batalhas nas HQs até que culminou na Guerras Secretas, que é a HQ de 2015. Não sabemos se ele vai ter participação em Guerras Secretas que a Marvel estará adaptando. Shang-Chi está vindo para se encaixar na fase 4 da Marvel. E ele está seguindo o parâmetro do filme da Capitã Marvel e do Pantera Nebula. Então prepare-se. Então dia 3 de setembro você vai conhecer Shang-Chi.